Nesse vídeo, nós vamos revisar alguns pontos do protocolo de TUBE, que é aquele momento, então, após a biópsia embrionária, que nós vamos fazer a lavagem das células e carregá-las dentro dos tubos de PCR que serão enviados aqui para a Higienomix. Eu sei que de todas as técnicas que um embriologista aprende, essa parte do TUBE é uma das mais delicadas. Mas calma, a minha ideia aqui é descomplicar um pouquinho. Na realidade, tudo que nós fazemos no laboratório de embriologia é feito com uma mentalidade. E eu gostaria apenas de reforçar que esse passo, especificamente do TUBE, ele deve ser encarado não mais como um passo que está sendo feito no laboratório de embriologia, e sim como um passo de um laboratório de biologia molecular. Por quê? Nesses tubos de PCR, que é onde nós carregamos as células biopsiadas, será esse mesmo tubinho que será utilizado em todo o processo da amplificação e análise genética dessas células aqui na Higienomix. E é porque ele virá para um laboratório de biologia molecular que nós temos que ter muito cuidado na hora de manusear e carregar essas células. Por exemplo, utilizando sempre as luvas, a máscara, a touca, e trabalhando em condições estéreis. E em relação ao protocolo especificamente, aqui na Higienomix nós temos dois protocolos. Eles se diferenciam apenas em relação ao meio que vai ser utilizado dentro desse tubinho e para fazer as lavagens das células. São meios muito parecidos e que mudam apenas na composição para tornar o manuseio das células, a lavagem, pelo embriologista mais fácil. Ou seja, se você vai usar um meio ou outro, depende apenas de como você se sente mais confortável. Então vamos agora para as instruções do nosso laboratório. Para a etapa do tubing, do carregamento das células, nós vamos sempre realizar essa etapa utilizando a solução verde. Então, nos tubinhos de PCR, nós vamos adicionar 2,5 microlitros da solução verde. E para a etapa propriamente da lavagem das células até o carregamento, isso vai depender então dos capilares que você vai utilizar. Se você costuma utilizar capilares de vidro, nossa sugestão é que você faça esse procedimento com a solução do tubo azul. Agora, caso você realize essas etapas das lavagens com os capilares de plástico, nós sugerimos que você realize então essas etapas utilizando a solução vermelha. Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato conosco. Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre na editor em contato conosco. Caso tenha ficado com alguma dúvida que você vai fazer com os tapimentos de que você faça essa etapa.